E galera, sabe aquele, eu tinha postado no vídeo ai, de Highlight 6 Tinha postado ontem, só que eu deixei meu corpo white E dai, eu tive que apagar o vídeo E dai, eu tô fazendo isso daqui E eu vou ver se não vou tomar corpo white, beleza mano Tomara que eu não tome corpo white mais No final do dia da Toraz, beleza Fiquei com o vídeo, falou Tell me why I'm waiting for somebody To get a fuck about me No, why you wanna Tell me why I'm waiting for somebody To get a fuck about me Não, 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 não Tell me why I'm waiting for someone They couldn't give a fuck about me Não, 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 não Tell me why I'm waiting for someone They couldn't give a fuck about me Não, 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 não Tell me why I'm waiting for someone They couldn't give a fuck about me Não, 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 não Tell me why I'm waiting for someone They couldn't give a fuck about me Não, 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 não Losing interest Won't find a better than this I swear, girl, leave your leave Just let me know so I won't look at you Leave your leave Just let me lose interest Won't find a better than this I swear, girl, leave your leave Just let me know so I won't look at you If you leave Just let me lose interest Won't find a better than this I swear, girl, leave your leave Just let me know so I won't look at you Just let me know so I won't look at you If you leave Just let me lose interest Won't find a better than this I swear, girl, leave your leave Just let me know so I won't look at you If you leave Just let me lose interest Won't find a better than this I swear, girl, leave your leave Just let me know so I won't look at you If you leave Just let me lose interest Won't find a better than this I swear, girl, leave your leave Just let me know so I won't look at you Se inscreva no canal. Vixi, o leozinho tá escroto Seu flow é legal, pena que é dos outros Borro meu dinheiro, nem preciso do troco Copia mais que tá pouco, seu louco E eles querem ter o meu cordão de ouro Olha pro meu beck, tá pegando fogo Fire, fire, fire E eu nem sou um dragão, mas eu cuspo fogo Tô virando rei, pode dar o trono Pode dar o trono pra mim Como? Eles ainda falam que esse ano não tem dono E eu não sei, mano E essas notas são bem rápidas Não sei nem como eu E galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza, mano? Deixa o like, se inscreve no canal Passa no canal de Bi Arthur, beleza, mano? E Samuel Vai tá aí na descrição do vídeo Acho que Samuel4892 Eu acho que é isso mesmo Passa no canal dele aí E eu não tenho certeza se vai tá na descrição Mas passa lá no canal dele, beleza? Valeu, falou e fui